O Rio Grande do Norte é o primeiro estado do Brasil a tornar a notificação compulsória para os casos de esclerose lateral amiotrófica e agora é também pioneiro na discussão de uma linha de cuidado dedicada às pessoas com a doença. Para iniciar essa nova fase, a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, em parceria com o LAIS UFRN, promoveu a primeira capacitação sobre ela para profissionais de saúde no auditório da Escola de Governo. Na mesa de abertura, o diretor executivo do laboratório, Ricardo Valentim, falou sobre a importância das tecnologias desenvolvidas pelo LAIS para pessoas com ela, no âmbito do projeto Revela. O estado do Rio Grande do Norte, mais uma vez, se torna pioneiro na questão da esclerose lateral amiotrófica e a participação do LAIS ajudando, contribuindo com a organização desse evento é estratégico, porque nós temos junto com a CESAP, junto com a Secretaria de Saúde Pública, a incorporação de uma tecnologia que permite fazer uma análise epidemiológica mais aprofundada e mais qualificada. Para a gente que trabalha com vigilância, ter uma doença como notificação compulsória significa poder ter um cuidado direcionado para essas pessoas, pensar uma política estadual de saúde direcionada para elas. Hoje nós temos notificados 85 pacientes vivos, então temos que cuidar dessas pessoas, continuar estudando e evoluindo na qualidade de vida que pode ser oferecida a essas pessoas. As pesquisadoras do projeto Revela, Carla Coutinho, Lúcia Leite e Luciana Protássio, também foram destaques ao longo da programação e abordaram questões voltadas aos cuidados com alimentação, fisioterapia motora e respiratória e a trilha formativa sobre doenças raras, presente no ambiente virtual de aprendizagem do SUS. A trilha formativa fala sobre a formação do conhecimento, são várias áreas que englobam cursos auto-instrucionais delineados para os profissionais da área da saúde, para os pacientes e para os cuidadores.